A risca é o Riverino, Tomazowski pega a larga, Reinaldo, atenção, Paulo Luiz de Douro, Brasil, primeiro é o número 2, Paulo Luiz de Douro, na sequência de uma jogada brilhante de toda a equipe, 1 a 0, Paulo Luiz de Douro, Brasil diante da Polônia. Soninho Ceres, Amaral, Brasil 1 a 0, período inicial de jogo no Morumbi em São Paulo, vejam a marca do tempo, lançado Reinaldo, ganhou, levou, atirou, lançou de forma sensacional, Reinaldo! Jogada brilhante do jovem atacante mineiro, Brasil 2 a 0, Reinaldo! Reinaldo, abriu para o Toninho, livre, falta, pênalti, aponta agora o árbitro Arnaldo César Coelho, pênalti contra a Polônia, cometido sobre Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo está sentindo realmente muito ali, não se levantou. Vai o Brasil para a cobrança da penalidade máxima através de Roberto Rivellino. Partiu! Terceiro gol do Brasil contra a Polônia no Morumbi. Rivellino na cobrança de penalidade máxima, amplia vantagem brasileira. 3 Brasil, 0 Polônia. Kasper Zag. Ao Terlec. O Lato tocou mais para o miolo da cancha. Vai lá para a área, é dada a condição normal. E Poniek acaba marcando para a equipe da Polônia. Poniek para a equipe da Polônia. Num lance em que talvez a defesa brasileira tenha esperado a marcação de uma condição irregular. Mas o gol é confirmado. Poniek, número 14. Um morro 1. Doors de boiss fora! 23. 23. 25. 25. 25. 25. 26.